Que tal pedir um cartão de crédito pela internet? Deitadão aí no sofá da sua casa, você pode pedir o seu com toda a segurança. Veja como. Você se dá bem com a tecnologia? Hoje a gente faz tanta coisa pelo celular. Por que seria diferente ir ao banco? Pedir um cartão de crédito, então, é coisa mais simples que você pode fazer. De onde você está agora mesmo? Se você já conhece a Fóreo, sabe que nós somos o maior comparador online de cartões de crédito. E, além disso, ajudamos você a encontrar o melhor produto financeiro. Assim, descomplicando os bancos. Além de te explicar como fazer um cartão de crédito online, eu vou te mostrar as opções que você pode fazer sem sair de casa. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho para não ficar de fora das novidades que vão aparecer por aqui e dicas especiais como essa. Existem algumas maneiras de você solicitar um cartão de crédito online. Pode ser pelo site ou aplicativo do banco. Agora, quer uma dica mais fácil? Então, acesse foregon.com. Lá você conhece mais de 600 cartões e pode solicitar o que mais combina com você. Não o que o banco te empurra, o que acontece normalmente, né? Acessando o nosso site, escolha a opção cartão de crédito. Depois, você pode escolher os benefícios que deseja ter nele, como anuidade zero, milhas, benefícios, entre outras vantagens. Depois, clicando em conhecer cartão, você pode ver a nossa análise em texto e vídeo para tirar todas as suas dúvidas sobre ele. Verifique o valor da anuidade, descontos, benefícios ou outras vantagens que você procura. Se você julgar que é o cartão ideal para você, clique em como solicitar este cartão e depois solicitar cartão. Aí é só preencher um rápido cadastro em nosso site e seguir os passos para finalizar o seu pedido. E aí vai uma dica importante, fique ligado. A Fórmula não analisa o seu pedido de cartão de crédito ou outro produto financeiro. Isso é responsabilidade do banco. Em alguns casos, essa análise pode chegar até 45 dias. Então, aguenta essa ansiedade aí. Lembrando que os seus dados estão seguros aqui com a gente. Se você for aprovado, o seu cartão de crédito vai chegar no endereço que você cadastrou. Para desbloqueá-lo, aqui na descrição do vídeo, você encontra outro vídeo para saber como fazer isso. Aproveite as facilidades do seu aplicativo no seu celular e evite filas. E como prometido no começo desse vídeo, olha só os cartões que você pode fazer online sem sair de casa. O PAN, o C6 Bank, o Inter, Neon, Santander, Banco do Brasil, Nubank, Digio, Nash, Credit Card, Trig e muitos outros cartões. Por isso, vale a pena acessar Forago.com e conhecer todos os cartões que você tem à disposição. Com ou sem anuidade? Cashback, milhas, descontos, vantagens? O que você procura no seu cartão de crédito? Conta pra gente aqui nos comentários. Não se esqueça de visitar o nosso site Forago.com e conhecer os cartões e produtos financeiros que podem te ajudar no dia a dia e na sua vida financeira. Fique de olho em nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube para dicas especiais como essa. Até logo! Fique de olho em nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube para dicas especiais. Fique de olho em nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube para dicas especiais.